Filme inédito. Surpresa? Ela não é fraca não. Mas não roubou. Não, de jeito nenhum. Tô fazendo bronzeamento artificial. Ela era rica e poderosa. Perdeu tudo. Eu só usei informação privilegiada. Tá querendo dar a volta por cima. Minha volta triunfal. Vamos abrir o império de Brown. Agora é que o bicho vai pegar. Sem casa de rico, o preço é duplido. Vamos pra luta! Melissa McCarthy é A chefa. Dia 12, 11, 15 da noite. Está em ponto. No cine espetacular.